Sexta-feira, 29, terceira atividade deste ano, estou agora aqui na PAI, na Avenida 8, no maior tempo. Neste prédio, nós cedemos para a PAI, para que ela possa agasalhar as famílias de mais de 400 crianças excepcionais que não tinham assistência educacional, médica e disciplinória. Nós cedemos o prédio, hoje eles estão agradecendo o município, uma festa de boa organização, distribuindo cestas básicas dessas famílias tão necessitadas. E pela primeira vez, o único prefeito que olhou para a PAI, o prefeito Lutra, da nossa gestão. Portanto, quero agradecer o presente que recebi, desejar que a PAI faça bom uso desse prédio e que dê a melhor assistência às famílias e às crianças especiais que precisam de todos nós a atenção redobrada. Passo estabelecido. Dizer muito obrigada e dizer que eu lhe amo tanto, meu amor é tão grande por ti, que as palavras são pequenas e sou muito grata. Ontem, a hora que eu olhei, ontem que eu vi as palavras de vontade de obengar uma. Sabe por quê? Porque realmente a cidade de Passo do Lumiá vivia no escuro, de fato todo mundo tem obrigado por ti. Porque existe grubus mesmo, existe o bem e o mal. Quantas vezes eu tenho discutido com alguém por causa de ti que eu tenho dito que um prefeito igual a você, esses olhos ainda não tinham olhado aqui dentro do Passo do Lumiá. Nós temos vênus em um ano só. Eu acho que é menos de um ano que você assumiu, nós estamos vendo coisas que a gente nunca vimos. Eu sou muito feliz e como eu sou feliz, eu oro todas as noites. Toda noite eu oro por você e toda a sua equipe, né? Porque como o Imônio falou, são autoridades e nós temos respeito às autoridades e agradecemos a Deus porque foi o Senhor que nos deu vocês, né? Então, muito obrigada, continue assim. Todas as mães aqui, eu tenho certeza que amam a você. Todos as mães deficientes, porque nós, a gente sofria lá em São Luís. Dormia e ainda não conseguia. E aqui não, você chega e consegue. Graças ao Senhor e ao prefeito Duda. Nós somos. Aplausos. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti